Nós já nascemos com um caminho determinado na vida? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma reflexão, e não apenas uma resposta, sobre essa pergunta. E você? O que você acha? Nós já nascemos com um caminho determinado na vida? Comente aqui embaixo, escreva o que você acha, por favor, tá? Contribua com o nosso canal. E é isso! Vambora pro nosso vídeo! Já nascemos com um caminho determinado na vida? Antes de nós aprofundarmos sobre essa questão em si, devemos falar sobre o esquecimento da erraticidade e também das vidas passadas. O esquecimento da erraticidade por quê? Porque foi lá que nós, tomando conhecimento de nosso passado, realizamos o nosso planejamento reencarnatório. E o que é o planejamento reencarnatório? É o momento em que escolhemos como vamos nascer, em que época vamos reencarnar, qual país, qual a cidade, qual família, qual é o corpo físico que nós vamos habitar temporariamente, e enfim, as realizações que vamos fazer. E também aquilo que nós não vamos fazer de modo algum. Imbuídos nisso, é como se fosse um game, uma gamificação, sabe? A gente escolhe tudo, monta o nosso player, as condições, as dificuldades pelas quais a gente precisa passar. Para quê? Para adquirir competência espiritual. É a chamada evolução espiritual. Nos depurarmos de certos males que adquirimos em vidas passadas, e assim vamos evoluir. Lembrando que a gente pode escolher em evoluir pelo sofrimento ou pelo amor. Evoluir pela dor ou pelo sofrimento é como se a gente limpasse as nossas máculas espirituais com as lágrimas. Mas também nós podemos evoluir pelo amor, ou seja, trabalhando. É como se nós fôssemos limpar as máculas do nosso espírito com o suor. Aí é a gente que escolhe. Esse esquecimento também é relativo a vidas passadas, sobre as vidas que nós tivemos, os papéis que nós desempenhamos. É como se fôssemos outro player, tivéssemos feito outro jogo. E nesse jogo a gente pode ter adquirido créditos, mas também pode ter adquirido débitos. E o objetivo da próxima reencarnação é a gente tentar quitar os débitos. Usando o quê? A evolução espiritual que a gente já adquiriu, ou seja, as forças que nós já amealhamos. E uma vez que a gente reencarna, já imbuído de tudo isso que eu acabei de falar, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que é respeitada por todos os espíritos superiores, inclusive por ele, por Deus. Livre-arbítrio é onde eu posso ter a liberdade de escolher entre isso ou aquilo. Claro, vai haver o meu mentor espiritual e também aqueles espíritos amigos, aliados, que vão dar dicas para mim, para que eu escolha tal caminho a seguir. Porém, vão ter aqueles amigos, e bote muitas aspas aí, viu? E vão sugerir outros caminhos. Para quê? Aquele afã de me controlar e fazer com que eu realize os seus prazeres e seus caprichos. Esses, normalmente, não são espíritos que estão preocupados comigo, com a minha evolução espiritual, mas sim com algum projeto em que eles estão imbuídos, ou alguma paixão, alguma coisa frívola. Aí ele vai dizer para eu não ir por esse caminho, mas ir pelo caminho dele. É aí que entra o livre-arbítrio. Para quem que eu vou escutar? Veja só, se eu escolher o caminho que o meu mentor espiritual está me indicando, ele está indicando de acordo com o meu planejamento reencarnatório. Ou seja, é para eu pegar atalhos e não sofrer, e ir direto para a luz. Agora, se eu for pelo caminho que o outro está me sugerindo ir, aí é aquela história, eu vou aprender? Vou, mas eu vou aprender pela dor. Eu vou pegar o caminho mais longo. É isso que vai acontecer. Também o livre-arbítrio envolve o seguir ou não seguir. Eu posso, sim, parar a minha caminhada, estacionar. Eu não vou retorragir, mas uma vez que eu estaciono, eu vou ficar até o momento em que eu não me aguentar mais, porque vai vir o chamado arguilhão da dor e vai me impulsionar para voltar a caminhar. Aí eu vou ter perdido tempo, vou ter perdido algumas oportunidades. Mas, como Deus é tão bondoso, como Deus é tão todo amor e bondade, mas também Ele é justiça, outras oportunidades virão. Aí eu poderei embarcar nelas, talvez com maior dificuldade. Lembro também que o destino é feito por nós. Sim, nós somos os senhores do nosso destino. Veja só, se todo dia de manhã, ao acordar, eu não querer sair da minha cama, não ir trabalhar, não ir à luta, até certo ponto algumas coisas vão chegar para mim e garantir a minha sobreexistência. Mas vai haver um momento em que tudo vai acabar. Eu não vou ter mais condições de sobreviver. Aí vai vir a dor, a fome, a sede, a necessidade. Talvez eu vou até perder o meu abrigo, dependendo da situação que eu more. O destino é feito por nós e nesse sentido, quando a gente palmilha o caminho ao qual a gente se propôs a caminhar, nós estamos fazendo o nosso destino e usando o nosso livre-arbítrio, entre ir ou não por este ou aquele caminho. De acordo com o que eu já falei, o planejamento reencarnatório, que envolve uma série de coisas, uma série de variáveis, e é o que nós vamos usar para levar à atual reencarnação. Às vezes, renascemos em uma situação que não temos tanta opção para escolher entre caminhar aqui ou caminhar ali. Quando as coisas acontecem assim, é porque realmente nós precisamos muito cumprir essa destinação. Mas isso não é também algo engessado, não é algo assim que nós devemos fazer. Nós podemos sim mudar completamente o direcionamento do nosso caminhar. Aí vai de usarmos o livre-arbítrio. E tudo que a gente faz na vida é procurar minimizar, mitigar o máximo do sofrimento. Só que às vezes, dependendo de nossas escolhas, a gente pode potencializar o sofrimento. Por isso que a gente tem certo receio de mudar a caminhada, de mudar as nossas destinações. Mas como havíamos falado, a decisão entre caminhar ou parar é nossa. Mas o certo é que a gente não pare de caminhar. E há uma coisa a ser dita também. Se tudo já estivesse predeterminado e fosse irresistível para nós realizarmos ou não realizarmos algo, se já tivesse tudo sido previsto, já soubéssemos o resultado final, então para que a gente deveria renascer? Se já sabe que vai acontecer isso ou aquilo, que vai ser desse jeito, que vai ser assim, 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 então não teria sentido. Ah, se por exemplo, eu vou reencarnar para cometer um crime e eu não vou ter opção com relação a isso, Ah, então me dê logo a pena. Para quê? Eu vou ter que vir, perder tempo para fazer algo que todo mundo sabe que vai acontecer. O interessante de nós reencarnarmos é que talvez estejamos em uma situação que cometer o mal seja algo assim muito presente na minha vida. Porém, o interessante disso, como eu já falei, é eu usar da minha força e também da minha fé para resistir a esse arrastamento. E insistir no caminho do bem. O que é o caminho do bem? É o caminho no qual eu estou de acordo com as leis de Deus. A lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, entre outras. Já nascemos com um caminho determinado na vida? Vou responder. Não. Não nascemos com um caminho determinado na vida. Nós é que escolhemos. E nós usamos de uma coisa chamada vocação que nos faz seguir tal ou tal caminho. E essa vocação, vou repetir, vem de novo, do nosso planejamento reencarnatório. E também da presença do nosso mentor espiritual nos guiando, ajudando para que nós cumpramos esse planejamento reencarnatório. E o esquecimento também é sobre o mérito que nós vamos ter se nós cumprimos esse planejamento. Pois não adianta de nada se nós nascermos e lembrarmos de tudo que nós fizemos em vidas passadas e lembrarmos inclusive da erraticidade, onde nós fizemos esse planejamento reencarnatório. Se a gente lembrar de tudo e saber que tem que fazer assim, 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 que mérito temos? Imagine só um colegial que vai fazer uma prova, aquela prova tradicional, né? Imagine se antes de fazer a prova ele já saiba o gabarito dela. Ele testou os seus conhecimentos nessa prova? Ele vai ter algum mérito quando ele pegar a prova e tiver lá um 10, a nota máxima? E aquele colega dele que não sabia de nada e estudou toda a matéria, foi diligente durante todo o ano letivo? Será que ele vai ter menos mérito? Claro que não, pessoal. É isso que está a beleza da coisa. É nós fazermos do nosso jeito. É você fazer da sua maneira. É você buscar a sua evolução. Você ser arquiteto de si mesmo. E fazer da sua maneira. Se fez certinho, se fez com alguns deslizes, se de repente errou aqui, mas acertou aqui, aqui, aqui. É aí que está a beleza da coisa. É você chegar lá depois no mundo espiritual, na erraticidade, como chamamos, e saber que você acertou, mas foi mérito seu, com a ajuda, claro, dos bons amigos espirituais. Aí você vê e olha para si mesmo e diz, Poxa, eu consegui evoluir. Não que seja um pouquinho, mas eu consegui. E isso é bom. Isso que é a beleza da coisa. Gente, vamos combinar uma coisa. Deus é a suprema inteligência. E se ele determinou que as coisas acontecessem com essa mecânica, é porque é bom. É porque tem que ser assim. E não poderia ser diferente. Você já imaginou? E nas Sagradas Escrituras, quando a gente procura lá em Salmos, verso 82, capítulo 6, e também quando a gente vai lá para o Novo Testamento, e olha lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 34, está escrito lá, Vós sois deuses. Lembra? Deus é perfeito sendo Deus. Nós devemos ser perfeitos como espíritos. E Jesus diz, Tudo quanto faço, vós podeis fazer. E se quiser, diz muito mais. Por quê? Porque somos deuses, somos donos do nosso destino. E assim a gente deve cumprir, fazer o que deve ser feito. Busque as boas influências, leia bons livros, tenha bons amigos. Procure ter uma religião. Isso ajuda bastante. Não estou falando para você ser espírita. Eu sou espírita, mas você pode ser um bom evangélico, um bom católico, um bom umbandista, um bom budista, um muçulmano. Mas procure realizar o bem. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então vamos fazer aquilo que a nossa consciência manda. E agora, para consolidar tudo isso que nós falamos aqui, eu quero recitar uma poesia do Grupo Arte Nascente, chamada Essência. Olhe, tudo tem um motivo de ser. Nada existe sem o porquê. Mesmo que não consigas achar. A justiça não falha jamais. E a verdade não tem medo de nós. Note as razões elevadas da dor. Fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou. E que agora não pode evitar. O amor transforma. É só querer se amar. Veja bem, o destino é feito por nós. Somos deuses capazes de tudo alcançar. E você é alma querida demais. Não se entregue. Confie na força que traz. A essência do amor. Está em nós. Sinta. Viva. A fé conduz à paz. Consolo e paz. Sinta. Viva. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, curta esse vídeo. Se você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo, se inscreva. Não perca tempo. Comente o que você achou do que eu disse aqui. Me ajude. O seu comentário ajuda muito, viu? E compartilhe esse vídeo. Por que não? Manda lá para a família. Nos grupos que você faz parte. Todo domingo às 11 horas. Tem vídeo novinho para você aqui no canal Somos Espiritismo. Tá bom? E muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Tchau. Fique com Deus.